Agora vamos fazer contato com a capital, Campo Grande, direto para os estúdios da CBN. Bom dia, dona Lorraine França. Quais são os destaques aí da capital? Eu acredito que você já vai começar falando dessa frente fria, né? Todo mundo comentando desse frio que chegou em Mato Grosso do Sul e Campo Grande, é claro, não ficaria de fora. Bom dia novamente. Oi, Israel. Bom dia para você também, a todos que nos acompanham. Pois é, viu? Eu até vim preparada, viu? Já sabia que o frio vinha por aí. E amanhã acordou muito gelada aqui em Campo Grande. Hoje a temperatura logo cedo estava aí na casa dos 11 graus, 10 graus, mas a sensação térmica era de 7 graus, viu? E vai esfriar mais ainda aqui em Campo Grande. A previsão é de que amanhã os termômetros cheguem a marcar até 3 graus. Então vai estar bastante frio aqui em Campo Grande. Era um frio até já esperado. Domingo nós tivemos aí uma manhã. A temperatura já foi mudando, a frente fria foi chegando. Hoje a gente já é um blato e com bastante frio aqui na capital. Amanhã, então, esse frio deve ser ainda maior. Quero falar um pouco de 19. Mais uma vez, Campo Grande está com a aplicação da primeira dose suspensa, porque estamos com falta de doses para dar continuidade nessa aplicação da primeira dose. Nós tivemos um final de semana intenso de vacinação contra o novo coronavírus aqui na capital. A gente chegou aí na faixa etária dos 43 anos, mas agora essa faixa etária recebeu a vacina, mas agora nós não temos essa aplicação. A gente depende aí de um novo lote do Ministério da Saúde para que se possa dar continuidade nessa vacinação. Hoje só tem aplicação da segunda dose da Coronavac e também da AstraZeneca aqui em Campo Grande, viu? Aproveitar falar também um pouquinho a respeito dos leitos de UTI aqui da capital, também do restante do estado. Nós tivemos uma ligeira queda na taxa de ocupação desses leitos, segundo dados divulgados há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. Aqui a gente está na casa aí dos 90% a 93%, mas as outras macro-regiões, como Dourados, Três Lagos e Corumbá, estão com menos de 90% de ocupação dos leitos nesta segunda-feira. O que se espera, o que se analisa, aliás, é de que essa taxa de ocupação seja aí resultado do decreto que estabeleceu medidas mais restritivas há duas semanas, viu, Israel? A gente começa a semana também com cerca de 500 casos confirmados aqui no estado do Covid-19 e 34 mortes causadas aí pelo novo coronavírus.